e era se liga só aí é um tambinha e na anteninha né Pathy e é isso aí né varinha santi classique né e carretilha black tamba e a linha japonesa lá vamos ver se ela é boa mesmo deixa a hora que esse tamba aqui cair na real que ele tá pego aí vocês vai ver a festa hein deixa eu só soltar um pouco mais a frição para ele não estourar minha linha né nem meu equipamento rapaz não tá querendo brigar Pathy opa acho que agora ele caiu na real que tá preso vai mostrar mas não é grande não viu é pequeno e agora que começou a querer brigar Olha lá Pequenininho, tá vendo? Mas já é valentinho Tá aí, ó A boia apareceu Só falta aparecer o marroquinho Ó A hora que ele chega aqui perto É esse que quer vazar Olha só que da hora Eu vou fazer o show aqui pra vocês, espera aí Ó Olha lá, ali que ele não pode ir Mas nós tira ele dali Eles é esperto, né? Eles não é bobo Eles falam, opa, tem um lugar que dá pra mim enroscar Aí eles vêm Olha lá, agora ele Eu vou sair mais pro lado de cá, Paty Pra não dar mais espaço pra ele Pequenininho, mas Aí, ó Tá todo laçado pela barriga Aí Tá na mão Vamos trabalhar o bichinho Aí, ó Calma, calma, Fiote Calma Calma Cadê o Joãozinho pra falar? Ó, soltou Aí, Joãozinho Ó Tambaqui Tambaqui Vamos soltar o tambaqui Pra não judiar muito do bichinho Vai embora Vamos buscar mais outro, galera? Então vamos lá E aí, galerinha Tamo aqui comendo Joãozinho aqui Um arroz Um filé acebolado Porçãozinha de mandioca E é isso aí, ó Batatinha frita pro João, né Que não pode faltar, ó Melhor do que isso Só ser milionário pra estar aqui todo dia Galera do céu, ó Tá vendo lá onde tá minha boa? É lá onde tá aqueles patos? Tá difícil fazer uma pescaria aqui Presta por causa desses marditos patos Você joga a ceva Eles vai onde tá a ceva Fica vendo só, ó Fica vendo só Se eu tô mentindo Ó Ó Vou jogar sem nada Só pra vocês verem, ó Ó Viu ali onde caiu? Ó Ó Ó eles vindo já na Aqui, ó Tá difícil, viu? Tá difícil Esses infernos Desses patos aí, viu? E tá vindo mais, ó Um, dois, três Quatro Cinco Seis Lá atrás sete Mais dois vindo lá Oito patos E ele está comendo toda a ceva Olha eles vindo aí, ó Aí fica difícil pescar com esses demônios aí Ó Eu vou jogar bem na cabeça dele só pra ele largar a mão desse fobo Ó Pronto, olha E é do lado dele, ó Olha lá Ele ficou indo pra boia, olha lá Do ladinho dele Olha aí, olha lá Olha lá Ai, meu pai de céu, viu? Aí o que eu tenho que fazer? Parar de novo Eu parei essa pescaria umas quatro, cinco vezes Esperando eles ir embora Olha lá Olha lá Ele vindo tudo lá na boia Ó Colou já na boia Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Esse bichinho é chato, hein? Chato O que que acontece? Ele vai acabar com a minha ceva Eu não vou pescar porra nenhuma É pra acabar, né? Espera mais um pouco, Paty Vai, leva a alavanquinha pra frente Alavanquinha Isso Dá um galeio forte pra trás Acho que não tem nada, não, hein? Não Pode deixar ela do jeito que tá aí E espera mais um pouco Ó Leva a alavanquinha pra trás agora Você pôs ela pra trás pra correr de novo? Uhum Tá pego Tá pego Tá pego Aí sim Ô, Paty Não vai querer vir batizar tua varinha? Vou falar pra você Eu tô lascado de parceiro, viu? É um pior do que o outro Ó Coisa linda, hein? Também não é grande não Mas é O que será que é, hein? Ó Ó Levinho Ó Vem aqui na mãozinha Ó Muito pequenininho, gente Por isso tá roubando, ó Ó Vamos ver a cara dele Olha lá Vamos ver a cara dele Não dá dois quilos de Tamba Olha lá Ó Muito levinho Ô, João Ô, João Vem aqui tirar o peixe, João Papai É isso aí, gente Vou deixar as crianças brincar aqui Que eu Pequenininho, né? Vou deixar as crianças brincar Depois eu volto aí Enrola Aí, enrola Ah, mas não é animinha Aqui, enrola ali O pedal ali, filho Aí Achou, né? Nossa, foi parar aí em cima Isso Achei Isso, força 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 Força, João Força Tira lá, né? Pra nós Vai o seu lá Vai lá, tira o seu, o peixe Vamos que eu tô filmando Deixa a Tataco tirar Agora, um pouco Devagar Não fica puxando com força, não Aí Pega, João Pega, João Pega o peixe, João Aê Esse é o Joãozinho Força, João Aí, ó Força, João Puxa o peixe, João Isso Traz pra cá, João Pega ali, ó Naquele outro coisa ali da frente, João Aí Aí, ó Aí, Joãozinho Não foi Vou pegar o tambinho aqui O que é isso? Tamba É o tamba Tá sem farpa, tá facinho disso aí Só tem medo é de mandar, mano Nanu Esse aqui já zoaram o olho dele, né? É bonitinho Olha lá o olho dele já Que fofinho Recolhe, Mê Pra lá Vamos soltar ele Olha o tambinho pequeno Ó Mais liso que um quiabo Do outro lado tá bom, né? Do outro lado aqui o olho dele já Tá esbagaçado E não é de agora não Tá vendo? Foi muito tempo Já cicatrizou Já cicatrizou Foi pra vida, Joãozinho É o tamba aqui Aí 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 Toma, é a tua Essa aqui, ó Só que essa é a tua Vamos ver se você trabalha essa aqui Vamos? Vamos, querida Deixa eu tirar outra lá Pra não atrapalhar você Aí Devagar Não fica puxando Puxa pra cima Desce recolhendo Fisguei teu peixe, hein, Paty? É de amei, hein? Vamos repartir esse peixe aí, hein? Não, não vai pegar não Vou pra lá te ajudar também Ai, caramba Vai Vai que eu vou Deixa que eu vou te ajudar aqui Fica tranquila Pra ver se ele tá por cima ou por baixo Isso Deixa ele tomar uma linha É isso aí, galera Assim que funciona o pesqueiro A parceria, ó Pescou Pegou Vou recolher as varas Porque o tamba ele dispara Certo? E a hora que ele dispara Aqui, ó Que eu tô pescando aqui, ó Cabeça de tilápia E a hora que ele dispara Ele sai fazendo emboleiro Na linha de todo mundo Vamos esperar A parceira ali recolher Nossa, levei uma tilapada Na cara agora Isso aqui, galera Isso aqui bateu na minha cara Vamos esperar a parceira aí recolher Olha só Eu vou pegar até o Sailor ali Pra tirar uma fotinha com ela Ó Aí, ó Estreou E batizou Como que chama aí? Como que chama aí? O equipamento Que você batizou? Olha lá Ela tá Vamos lá Estreou A Bobfish LX400 Olha lá Vamos lá Fazer aquele videozinho bacana Que a galera gosta de ver Ó Pelo jeito é grande É marrocão, hein A vara da Pesqueiro Ó Ó Olha só, galera Que top, hein Na boca da noitezinha Começou a sair E ela é gostosa, né? Bem tranquila de trabalhar, né? Ó A tomada de linha, galera Só não deixa ele entrar aqui nesse Nesse pau aí Que já era Bom Galena Eu vou auxiliar a parte aqui Pegar já o Passaguá Né? E vamos tirar o tamba dela Vou colocar isso aqui dentro da água Já pra não assustar ele Né? Ah, não é muito grande, não Essa menina aprendeu com o papai, hein? Trouxe dentro do Do Passaguá, hein? Hã? Ó, não A gente tá aprendendo, né? É Vamos sair da boquinha Ó Ó O Joãozinho Vem Pega o alicate ali pra mim Não machucam muito o bichinho Pega o alicate Beleza Beleza Toma seu peixe É o peixe, mano Aí Ó A linha A linha A ponta da vara aí Fica ali Fica lá junto com a mamãe lá Aí Estica o braço pra frente Aí Beleza É isso aí, galera Vamos atrás de mais Tá pego Espera mais um pouco Espera mais um pouco Que às vezes ele Ó, não Vai esticar, hein? Bambiou Vai esticar Vai esticar Ele tá na linha, hein? Já pega a vara na mão, já Isso Deixa ele esticar a linha Dá uma enroladinha Devagar E espera Espera que ele vai levar Aí Pegou? Aí, menina Aí sim, hein? Orgulho de papai Pegou? Levanta pra cima, moça Puxa Tá nada Ele tá brigando É É tamba pequeno Mas É um tamba Olha lá, já O mamãe pegou outro Mamãe Olha lá Olha lá Olha lá A outra A outra A outra Será que é o pintado? Soltou, hein? Aqui soltou Bambiou Escapou? E aqui também escapou, hein? Olha que coisa Dando ação agora à noite, hein? Não, vamos trabalhar mais, hein? Escapou na noite Agora que vai começar a ficar bom Show de bola, hein? Só ação da hora, hein? E aí E aí